Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E a gente tá aqui pra falar da Black November da Rock Zener Isso aqui ó, coisa linda, coisa gostosa Inclusive, eu tava tomando aqui, por isso que eu tô com esse gás todo Então, gente, não esquece, vai deixando teu like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal, pelo amor de Deus Eu lanço a Braba pra vocês Há muito tempo, eu trago um boxy tape da Rock Deixa eu me babei aqui Mas enfim, e segue a gente no Instagram também Aparecendo aqui, basicamente, arroba Rafa Nunes com SZ Também tá na descrição Agora é uma coisa muito séria Tem gente que já vai encher o saco Eu só vim pelo cupom, editor Bota pra esse pessoal, aparecendo aqui, basicamente Cuponzinho Rafa Nunes Beleza? Mano, uso o cuponzinho Tá na descrição também, vai lá, se diverte Mas fica até o final que o Rafão vai lançar os melhores sabores Porque o Rafão já tomou todos Gostaram dessa, né? Então fica até o final desse vídeo Que eu vou mostrar, mano, sabor por sabor Eu vou falar qual que eu mais gosto, qual que eu não gosto Mas lembrando que gosto é igual Furebs Cada um tem o seu, né? Só pra ser bem claro Dito tudo isso, agora partiu pro site da Rocks Já estamos aqui, mano De cara já tá ali, ó Black November Agora ou nunca O que eu vou recomendar, gente? Natal tá aí, né, mano? Menos de um mês praticamente pro Natal E vocês estão esperando o que, mano? Já garante o presente pra aquele teu amigo Pra namorada Pra namorado Dá pro teu pai que é gamer Mano, a sua imaginação é limite Ou pra você, mano Já aproveita que tá barato Mano, potezão 40 doses Vai levar pra praia Vai consumir com os amigos Jogar tina Aproveitar aquelas férias Virando à noite Você tá maluco, né? Meio com a Rocks Energy Mas enfim Dito isso, né? Eu tô dando... Mano, assim, ó Do fundo do coração Eu tô dando o que eu faria, né? Inclusive eu vou fazer, né? Comprar aqui, ó Gente Aqui, ó Vocês podem ver Shaker, promos, camisetas Kits, potes e sticks Mano, vamos na Black November Aqui, ó Clica na Black November Agora ou nunca Cara, primeiramente Sabores com 50 43, 43 20% de desconto Cara 43% de desconto é fogo, hein? Mas essa promoção é melhor ainda 3 potes da Rocks, né? 40 doses por 199 Cara 2 potes por 189 E um pote por 79, né? Aí você escolhe, né? Mas galera Vamos supor Supor que o Rafão vai fazer a loucura Ah, por que que... Mano, é muito caro Gente 4 vezes sem juros dá pra fazer, tá? Vou lançar a braba dos sabores que tem, ó Vamos lá Gummy Beer Adoro Adoro O gosto daquela balinha de urso, tá ligado? Literalmente Limão of Legends eu gosto Mas não tanto Acho bom É um limão Saborzinho limão ali Beleza Vamos lá Rocks Pro Red Shot Mano, é bom Se tu quer ficar ligadaço, tá ligado? Virar a noite assim a fuzel Vamos lá Grape Storm Eu já fiz o vídeo de share list Eu não gostei muito Porque mantém o sabor daquelas balas... Aquelas balas não Aqueles pirulitos de uva, tá ligado? Então eu não curti muito Não gosto de pirulito, né? Pinacolada Rafão ama Acid Tubes Era um dos meus favoritos Vocês viram os unbox aqui do Rafão Vão saber qual que é o meu favorito Poção Mágica do Coelho no Japão É maravilhosa também, provei Chiclet Battle é bom O Pro Buff Grape Também não sou muito... É aquela coisa de ficar ligadão Pra virar a noite Rocks Halloween Zulmin Duce Sabor Misterioso O Rafão trouxe aqui Mano, isso aqui é muito bom Esmizinho Laranjada Larápia Já vou botar Esmizinho Laranjada Larápia Vamos lá Simplesmente vou botar os meus favoritos, né mano? Já vou meter ali o Gummy Beer E tô em dúvida entre... Vamos lá Pinacolada e Acid Tubes Eu pegaria... Cara, meus favoritos Vamos lá Laranjada Larápia é muito refrescante Assim, ó O Rafão amou, ó Inclusive, ó Laranjada Larápia aqui, ó Acabou, ó Acabou, mano Essa é uma tristeza Na vida de um gamer Uma pote vazio Saborzinho que o Rafa gosta muito Que tava falando aqui, ó Tem um pouquinho ainda Então eu vou pegar, ó É o meu favor... Um dos favoritos Acid Tubes, né? E aqui, ó Poção Coelho no Japão também Tem um pouquinho aí E é isso, né? Então eu pegaria esses três aqui, ó Top demais Rafa e 199, gente Pelo amor do God Vamos lá Botar o CEPzinho aqui, ó Bonitamente Aqui é mais Um frete E aplicar, ó Rafa Nunes, gente Cuponzinho, ó Editor Dá zoom aí, mano E aparecendo aqui Basicamente Rafa Nunes Gigantesco E vão aplicar o desconto, né, mano? Pra vocês verem, ó 15% Mano 189 Ainda parcela Quatro vezes Sem juros Galera, na moral Vamos supor Vamos supor Que tu vai comprar com Três amigos teus Cada um vai pagar um pote, né? Daí cada um faz isso aí Ah, eu vou querer tá o gummy bear Ah, eu vou querer pinacolada Mano Vamos lá, ó 189 com 81 Divide por três Cara Cada um vai pagar 63 com 27 E aí, ó Se vocês fizerem quatro vezes 63 com 27 Dividido em quatro Mano Vocês vão pagar 15 pila É uma lata daqueles energéticos Que não presta Que é cheia de gordura Não, né? Que é cheia de açúcar Tá ligado? Mano 15 pila Por... Em quatro meses, mano Vocês compram um pote de carne Que vai dar 40 doses Vocês estão noção disso? Então, é uma ideia Que dá pra fazer, né? O Rafão vai comprar sozinho Os sabores que ele... Que o Rafão quer Já vou me dar de Natal E aniversário que é fevereiro, né? Inclusive Presente, sei lá Fevereiro Aniversário do Rafão, né? Então, gente Esses são os sabores maravilhosos Que eu amo Que eu amo De paixão Vamos lá Mas vamos lá Que a gente quer desbravar Mais o mundo, né, mano? Vocês já viram O que o cupomzinho Rafa Nunes espera, né? Mas, Rafa Eu não quero comprar três Eu quero comprar dois Mano E tá tudo certo, mano Ah, mas eu quero só um Só um, mano Tá em promoção aí, ó Os saborzinhos Não todos, né? Mas a maioria tá em promoção Eu... Eu... De todos esses daqui Como tá o verão, né? Cara, eu achei muito refrescante Laranjada larapa Então Eu dou essa dica pra vocês Eu achei bem refrescante Bem gostoso esse sabor E, mano Verãozão Eu lembro do verão Agora no início de 2023 Tá tomando laranjada larapa Desmezim Delícia Me salvou, mano Me salvou Aquela refrescância gostosa Então Eu recomendo vocês pegarem esse aqui, tá? Mas Obviamente Dá pra se desbravar aí Escolher um sabor Que vocês querem, tá? Tem Street Fighter ainda Eu tenho que dizer pra vocês Cara Esses dois sabores são muito bons Round 1 E o Round 2 Então Aproveita que tá em promoção também Cara Eu vou dizer que o meu favorito Foi o Round 2, velho Confesso Foi lá pro topo O Round 2 Me ganhou Deu um jeito Acho que inclusive Eu tava bebendo ele agora, ó Antes de entrar aqui Pra gravar o vídeo Eu tava bebendo ele Cara Maravigold, mano Maravigold Ó Esse kit do smizinho também, mano Vai fundo Vai fundo Não tem erro E vocês vão curtir, beleza? Era isso que eu tinha que dizer pra vocês Galera Aproveitem a Black November É agora ou nunca, né? Garante ter um Natal aí O Natal dos seus amigos O que vai dar de presente Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi então A opinião sincera dos sabores O que eu pegaria O que eu não pegaria Então, gente Não esquece Cuponzinho Rafa Nunes Editor Bota mais uma vez aí Qualquer dúvida Me chama no Instagram Arruba Rafa Nunes Com esse Z Mesmo se não tiver dúvida Já me segue lá Tem muito conteúdo top, tá? Dito isso Muito obrigado a você Que chegou até o final desse vídeo Sem que se mendengar cupom É... Só guarda pro gente não pegar, né? Então, gente Muito obrigado Deixa o like Valeu Falou E fui E apareceu aqui Basicamente Rafa Nunes Gigantesco Rafa Nunes